Saio de casa sem destino, sem direção Andando a esmo, sem ter o que pensar Só você, em meu pensamento Eu não aguento, preferia estar com a mente vazia Ando, ando, ando na direção do infinito O céu azul, o vento fresco, as árvores Situação difícil, as coisas acontecem E eu sem destino, sem direção Situação difícil, as coisas acontecem E eu sem destino, sem direção O vento sopra coisas boas e ruins Pessoas batem cabeça Sem saber o que fazer Fazer o quê? E pra quê? E eu sem destino, sem direção Ando, ando, ando na direção do infinito O céu azul, o vento fresco, as árvores Situação difícil, as coisas acontecem E eu sem destino, sem direção Situação difícil, as coisas acontecem E eu sem destino, sem direção Muito obrigado E eu sem destino, sem destino Quem sentira? É isso Millionen Ram sensing